Para aumentar o crescimento da economia brasileira, mais de 470 bilhões de reais vão ser investidos em obras de infraestrutura, como portos, rodovias, ferrovias, aeroportos e até trens de alta velocidade. Os leilões de concessão devem começar em abril. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou durante a audiência pública no Senado Federal que o programa de infraestrutura lançado pelo governo vai estimular investimentos de até 470 bilhões de reais. Os leilões vão começar já no próximo mês de abril e esgotaremos os leilões até o final do ano. Depois nós temos 10 mil quilômetros de ferrovias, temos também vários investimentos nos portos, o trem de alta velocidade também será colocado a leilão. Para os aeroportos, uma parte já foi colocada a leilão e serão colocados outros aeroportos em leilão. Petróleo e gás também, nós vamos reabrir as rodadas de concessão e também esperamos aí um investimento importante nesta área. E para incentivar a competitividade dos produtos brasileiros, o ministro Guido Mantega defendeu o projeto que pretende reformar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. A reforma do ICMS é muito importante porque hoje ele é o tributo que mais atrapalha a produção, de acordo com a opinião do setor produtivo, o que dificulta a alocação ótima de recursos em território nacional. Então as empresas, elas tomam decisões de alocação não a partir do que é mais eficiente e mais produtivo, mas a partir das tributações estaduais que eles têm que pagar e dos créditos que eles têm que se apropriar ao longo do caminho. O ministro disse ainda que a medida não vai prejudicar nenhum Estado. Eu queria deixar claro, principalmente para os Estados que temem que esta medida possa tirar investimentos, que esta medida será favorável a todo mundo, a todos os Estados. Porque hoje as empresas e as atividades, elas se alocam em todo o território nacional. Não há mais aquela história de que é só o Sul, o Centro-Sul, etc. O território nacional é alvo do interesse das empresas para as mais diversas atividades. E que, portanto, essa modernização do ICMS vai abrir as portas para mais investimentos e para mais arrecadação.